Na última semana, a Unidade de Pronto Atendimento do município de Rolim de Moura, UPA, implementou um sistema de senhas para o recebimento de medicamentos. A medida busca otimizar o tempo de espera durante a alta demanda nos casos de dengue. A diretora de gestão da UPA, Urbanisa Moreira, relata a atual situação de atendimento na unidade e os detalhes da implementação das senhas. Nos últimos meses a gente teve um grande aumento da população aqui por conta da dengue. Nessas duas últimas semanas, graças a Deus, tem diminuído. Essa procura na UPA, até mesmo por conta da dengue. E a gente começou a perceber durante esse período que os pacientes acabavam ficando meio dispersos, digamos perdidos. E o funcionário também ali, porque ele não sabia quem estava na vez. Então o doutor Alvaro falou assim, vamos adquirir aí a questão da senha? Vamos. E aí o paciente vem do consultório, ele puxa o número e ele aguarda. E o técnico chama pelo controle e eles aguardam ali sentadinhos. O doutor Elber Janis, diretor técnico da UPA, fala mais sobre os futuros planos organizacionais e administrativos para a unidade, além de uma iniciativa de educação e saúde. Queremos falar sobre a implementação que está sendo feita dentro da UPA de Rolim de Moura. Essa implementação que está sendo feita é um trabalho conjunto com a administração e juntamente com o corpo de direção técnica dos médicos, que representamos aqui juntamente com a parte administrativa. Nessa gestão que estamos propondo, nós estamos querendo trabalhar realmente aquilo que é de atendimento da UPA. Isso, claro, que é uma questão de educação, nós vamos trabalhar trazendo para dentro da UPA realmente aquele paciente que precisa do atendimento de urgência e emergência. Nós estamos num trabalho árduo, porque é uma questão de educação, precisamos trabalhar junto com a estratégia básica de saúde para que consigamos atender a nossa população com melhor qualidade. A intenção dos planos não se resume apenas em otimizar tempos de espera, mas também consiste em um projeto de melhor organização do sistema de saúde pública.